Olá, está começando mais um Em Dia com a Ciência. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto Ergonomia e qualidade de vida no trabalho, um processo de gestão e inclusão. E para falar sobre o assunto está aqui conosco a coordenadora do projeto, a professora Jacinta Cidegum Renner e também a estudante de design, Tássia Teves. Prazer recebê-las aqui. Bom, primeiramente, professora, para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho o que é esse projeto. Certo. Bom, esse projeto é um projeto que já existe desde 2007, metade do ano, né, de 2007. E nós começamos a perceber que havia uma demanda de mercado, na verdade, relacionada à questão da inclusão de pessoas com necessidades especiais, né, ou pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Bom, essas pessoas para serem inclusas no mercado de trabalho, elas não podem ser simplesmente colocadas dentro da empresa, sem nenhum apoio, nenhum suporte, né. E aí, então, entra a ergonomia que vem dar esse suporte para essas pessoas, que adequa o posto de trabalho, as ferramentas, né, e a organização do trabalho também. Então, pensando nisso e entendendo que havia essa demanda no mercado, porque existe uma lei que desde 1991, ela já existe, mas ela começou a ser cobrada com mais ênfase pelo Ministério do Trabalho, a partir de 2000. E as empresas começaram a ter que se adequar a essa realidade. E, então, havia essa demanda, algumas empresas da região, inclusive, dizendo que tinham pessoas com deficiências dentro da sua empresa, deixando elas em casa. O que é uma situação muito séria, né. Não tinha como adaptar aquelas coisas. Não tinha como adaptar, até por receio, não sabiam como fazer, né, por uma série de questões. E, ao mesmo tempo, existia a lei de cotas, que pedia que 5% dos quadros funcional fossem de pessoas com deficiências. Dependendo do número de funcionários de cada empresa, né. Bom, então, vendo essa necessidade de mercado, e a FEI Vale, como é uma universidade que atende essas demandas, a gente se preocupa, que é questão de uma universidade comunitária, propus esse projeto, que foi aprovado. E nós tínhamos, num primeiro momento, somente a Herval como parceira dos dois irmãos. E aí, depois, começamos, à medida que nós começamos a evoluir no projeto, a Picadilly também nos procurou pedindo o auxílio, né. É, para essa... Como é que é o trabalho... Desculpa. Pois não, pode. Como é que é o trabalho de campo de vocês, então, nessas empresas, né. Como é que foi? Agora já terminou a parte mais do campo, né, de ir lá na empresa. Mas o que vocês faziam exatamente lá, com quem se era conversado, o que era debatido? Ok, ok. Bom, vamos por etapas. Então, a gente fez uma etapa prévia, onde nós, internamente, com pesquisadores, internamente, nós conseguimos buscar elementos que eram importantes para aplicação depois dentro das empresas. E no que consistiu isso? Alguns alunos do curso de fisioterapia me auxiliaram nesse processo, porque a pesquisa, ela estava integrada com vários cursos. Então, alguns TCCs estiveram integrados nisso, né. Então, um aluno fez toda uma pesquisa junto comigo, né, sobre minha supervisão, relacionada a uma... como se fosse um instrumento de avaliação anatômico e funcional das pessoas com deficiências, para no final desse instrumento chegar à conclusão daquilo que a pessoa tem potencialidades para realizar e daquilo... e aqueles limites que ela tem. Então, os limites reportam ao cuidado que tem que se ter, né, principalmente em segurança, no trabalho, e a potencialidade no que aquele sujeito que tem alguma necessidade especial, alguma deficiência, poderá se dar muito bem no trabalho. Então, à medida que esse instrumento avaliativo foi sendo aplicado, as pessoas foram sendo introduzidas na empresa com um outro olhar, um olhar diferenciado, né. A pessoa não era alocada em qualquer posto, mas sim numa atividade, num posto compatível com a sua necessidade. Que ela poderia contribuir com a empresa. Com certeza, porque as pessoas com deficiência, elas não querem simplesmente estar dentro de uma empresa como um favor. Elas querem contribuir, elas querem ser produtivas, elas querem também trazer resultado. E a gente sabe que isso é possível e está acontecendo já, né. Então, no primeiro, no segundo momento, nós aplicamos essa ferramenta e que deu um excelente resultado. Conseguimos mapear exatamente o que as pessoas tinham de potencial, o que elas tinham de limites, né. E em cima disso, então, se alocou e realocou pessoas dentro das empresas. Porque alguns já estavam, outros foram novos e introduzidos. Quando os novos são introduzidos, é mais fácil aplicar a ferramenta e já alocar no posto mais adequado. Quando já existiam, já estavam dentro da empresa, a maioria já estava tão bem adaptada ao seu trabalho que não houve necessidade de troca. Alguns sim, mas muito poucos, né. Depois dessa situação, então, entra a questão do design, né. Que propõe, e sempre com a ergonomia, porque tudo isso é ergonomia. Ergonomia cognitiva, ergonomia organizacional, organizacional, a ergonomia de posto, de processo, né. Então, também você não pode colocar uma pessoa a fazer uma atividade de trabalho com um ritmo extremamente acelerado. Sim. Nesse sentido, então, ela não vai produzir tanto quanto os outros. Então, são uma série de cuidados. Então, envolve diversos olhares, mas sempre a ergonomia presente, né. Então, depois disso tudo, entra o design como um suporte, porque a partir do design nós podemos readequar esse posto de trabalho ou a ferramenta ou instrumento de trabalho. É que a Tássia entra. É aí que a Tássia entra, é. Embora poucos precisassem, mas aí que a Tássia entrou. Por isso que a bolsista desse projeto é alguém do design, né. Na fase inicial foram os fisioterapeutas e na fase posterior, então, o pessoal do design. E como é que é o teu trabalho, assim, dentro desse projeto? Bom, quando já se tem as dificuldades, né, já se sabe as potencialidades e dificuldades, a gente pode olhar o posto de trabalho e aí ver o que pode ser adequado ali pro funcionário se sentir melhor, né, pensando na saúde, bem-estar e, bom, daí se vê ferramentas, a própria questão organizacional, né, como o trabalho chega até ele, né, como o que ele tá fazendo, assim, por exemplo, nas empresas calçadistas, né, isso acontece muito porque é aquela, o sistema... É, taylorista, fordista, né, né, que é a questão de que vem vindo o sapato, né, cada etapa. Cada um tem uma etapa. Isso, né, como se fosse, assim, um mistério, passando. Então, como o que ele faz chega até ele, se isso pode ser modificado, pra que ele se sinta melhor, né, se adapte ao... que o trabalho se adapte a ele, né, e não o contrário. E aí a gente identifica isso e melhora, né, o que pode ser ajudar ele, né.